Oh meu Deus, se eu soubesse quem ela era Juro que jamais faria esta união Bonita mulher, mas de gênio, uma fera Depois da briga eu fiquei nesta condição Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados Dos nossos móveis ela fez uma fogueira Meu rosto até hoje está todo arranhado Envergonhado, jamais voltei em mangueira Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal Eu me apaixonei e com ela casei, este foi o meu mal Briga permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim Se eu voltar em mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim Ai meu Deus, ai meu Deus, se eu soubesse quem ela era Juro que jamais faria esta união Bonita mulher, mas de gênio, uma fera Depois da briga eu fiquei nesta condição Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados Dos nossos móveis ela fez uma fogueira Meu rosto até hoje está todo arranhado Envergonhado, jamais voltei em mangueira Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal Eu me apaixonei e com ela casei, este foi o meu mal Briga permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim Se eu voltar em mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim Que filho, tá vendo meu sufoco moleque É mole o que é mágico Valeu meu sargento Ai meu Deus, se eu soubesse quem ela era